Fala galera, Lord Marks Naira para mais um vídeo de Neville Winter e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre ressonância o que é, como pegar e para que serve, então já deixa seu like aí, se inscreve no canal e vamos para o vídeo então galera, ressonância são esses itens coloridos aqui ó, um de cada cor, um com cada símbolo aqui e um com cada nome aqui ó, esse aqui é o Sacrifice, esse é o Balance, esse é o Shouse, esse é o Empower Edge e esse é o Rage são 5 no total aqui né, e para pegar eles você tem que fazer os encontros heróicos dos mapas da campanha Undermontain é, quando você estiver fazendo os encontros heróicos, basta você bater nos monstros que você vai começar a dropar não precisa apertar nada para pegar, não precisa passar em cima nem nada, você matando os monstros já vai estar dropando já vai estar mostrando na tela ali quais que você está dropando vamos mostrar para que serve aqui as ressonâncias né, aqui no início da Master Expedition tem esse altar aqui, onde você pode interagir aqui ó, e vai ter duas opções a opção de baixo aqui é você converter ressonância em cristalizé de ressonância e cristalizé de ressonância é para você colocar aqui no início da Master Expedition para você poder abrir o baú lá no final da Master Expedition se você não colocar nada aqui, não vai poder abrir o baú lá e para converter você precisa ter 10 ressonâncias iguais né, para transformar cada uma tem uma recompensa diferente, aqui ó, se você pegar 10 ressonâncias para transformar aqui a de Charles, você, no baú final lá, você vai pegar 3000 de Rogue Astro Diamond se você usar a Balance, por exemplo, você vai pegar Gold né, 8 Golds ali a Empower Red vai te dar um pedaço de equipamento, né, vai ter uma parte do equipamento aqui também é um pedaço de equipamento, e aqui 4500 de RP né, de referente em ponte então cada uma que você fizer aí, vai ser, a recompensa vai ser diferente lá no baú é o baú que você abrir lá quando você colocar aqui, vamos fazer um aqui ó vai vir uma runa também, você faz aqui ó, aí depois com ela feita você tem que apertar aqui de novo aí vai na primeira opção e usa ela aqui ó, coloca aqui, pronto, colocou aqui a ressonância também serve para você restaurar algumas armaduras aqui no jogo né, é, inclusive aí as armaduras que você pega na dungeon aí, é, Lark of the Mad Mage, é, você tem que restaurar também com as ressonâncias, é, aí ela chega até mais de 1000 de item level né, mas você tem que restaurar então galera, chegamos aqui ao final da Master Expedition, e como eu coloquei lá, é, a ressonância lá Cristalized, né, eu posso abrir aqui o baú né, e dentro do baú vai vir uma runa vai vir o, o AD ali, o 3000 de AD né, que por causa da, da pedra que eu coloquei e pode vir com essência também né, então vamos ver aqui aí veio o AD ali, referente a pedra que eu coloquei e vem uma runa aqui, aleatória né então, mas é isso aí né, pra que serve aí as ressonâncias né, é, mas esse foi o vídeo de hoje aí deixa um like aí pra fortalecer, se inscreve no canal que ainda não é inscrito, valeu e até a próxima